...de boia, tem cabeça triangular e não é venenável. Esse passarinho vai matar a cobra. Tadinha, eu tô tomando... ...tomando uma surra. Quase que eu pegou o passarinho. Que ataque! Tku,髙oe, ralis... T Ta 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 Katrina... ...ou sump meto, noch em... ...não tem mais tempo. Ademos o risco. E�amos criaturas do bread. Tadinha, até que... ...boucagem... Se inscreva no canal. Matou o passarinho, caramba gente, tem razão, ta se alimentando, é predação, ta se alimentando. E ela tem que morder várias vezes pra poder inocular o veneno, diferente da jararaca, que ela pica e vai embora. Pegou um filhote, pegou. Cobre-se pó. Pegou um filhote. Pegou. 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 Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.